Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, tem de tudo por apenas R$ 10,00, é qualquer produto da loja, é incrível, são mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor com preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00, aqui na Legítima Super 10 tem conjunto para mantimentos, 5 peças por R$ 10,00 e tem conjunto de potes plásticos, 10 peças por apenas R$ 10,00, é só R$ 10,00, R$ 10,00, porque aqui é a Legítima Super 10, são mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor com preço único de R$ 10,00, na Legítima Super 10 tem sandálias, tem chinelos, na Legítima Super 10 você encontra confecções, tem brinquedos, tem ferramentas, tem potes plásticos, tem jogo de copos e muito mais, porque aqui é qualquer produto da loja com preço único de R$ 10,00, então vem para a Legítima Super 10 em Joinville, é bem no centro, na Dr. João Colim, Número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de R$ 10,00.